Posso me arrumar? Vou pegar um pouco. Vou pegar. Pode passar, pode passar. Vai ficar chato para ir. Nós estamos aqui para... Estamos juntos, não é? Então, a gente já se conhece. Eu sou muito especialista na vida. Acho que é assim, tá bom. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer diferente, falar daqui, porque a minha apresentação, ela é muito dependente da projeção. Então, vai ficar chato para vocês, que eu vou ficar o tempo inteiro. Pode passar. O próximo, por favor. Então, para evitar aí um pouquinho de chateação para vocês, eu vou falar em pé, tá bom? E gostaria de agradecer o convite, né? Para participar aqui desse seminário tão importante, promovido por essa casa. E agradecer a vocês pela presença. E aí são os heróis da resistência, né? Que já escutaram tanto durante o dia de hoje. E as palestras foram densas, com muita novidade, muito conteúdo. Então, imagino que vocês estejam um pouco cansados. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para não cansá-los mais, tá bom? O que a gente vai abordar um pouco agora é em relação aos números que cercam a questão do aborto, as estatísticas do aborto. Porque ele está em pauta no cenário nacional há mais de 10 anos, né? Então, há muito tempo que se vem tentando impor a legalização do aborto, a revelia da vontade dos brasileiros. A nação brasileira é contrária a essa prática, eu vou mostrar para vocês as últimas pesquisas de opinião que foram feitas. É claro, evidente, o quanto o brasileiro rejeita o aborto. E considera que essa prática não deve ser feita e é imoral. Mas a revelia da opinião dos brasileiros, essa agenda internacional, como foi esclarecido para a gente durante o dia todo, ela tem sido sim imposta no nosso país. E aí, quando isso entra em debate, várias afirmações são colocadas. E muitas vezes a gente, por falta de tempo, de ir atrás das fontes, por falta de disponibilidade, pela correria do dia a dia, a gente escuta, a gente pode achar esquisito, acha que pode ter um certo exagero, falar de 200 mil mulheres que morrem por aborto no Brasil, vocês já escutaram várias pessoas afirmando isso, ou dizer que tem um milhão de abortos clandestinos no nosso país. Essas cifras, às vezes, podem parecer, parece que tem um pouco de exagero aqui, mas aí a argumentação, como a professora Fernanda Taquitani disse, ela entra num apelo emocional grande, a gente se sente abalado e aí, às vezes, a gente pode até ficar um pouco dividido, né, falar, e agora, em que que eu acredito e como é que é? Então, o objetivo desse momento da tarde é mostrar pra vocês que várias afirmações daqueles que militam pela legalização do aborto não encontram respaldo na realidade. São verdadeiros eslogans fabricados pra que a gente assimile sem muita reflexão e aquilo seja introjetado na nossa cultura, pra que daí a sociedade aceite com mais facilidade a legalização do aborto. Então, a gente vai abordar, principalmente, cinco afirmações que são equivocadas quando se trata do aborto. a primeira delas é falar sobre o número de abortos clandestinos no Brasil. E aí eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que existe um milhão de abortos, um milhão e meio, um milhão e meio de abortos no nosso país. Eu vou mostrar pra vocês de onde que essas cifras surgiram e quais os institutos que estão por trás dela e depois a gente vai fazer junto uma simpulação do número de abortos que pode ter no país baseado em fontes, baseados nos dados do Ministério da Saúde. E vocês vão ver que é impossível que haja um milhão de abortos no nosso país. Esse número, ele é astronômico, é impossível. O segundo equívoco, a segunda afirmação falsa, que tentam colocar goela abaixo, desculpem a expressão, mas é só ela que cabe pra gente, é que quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui. E aí a gente escuta em todos os momentos, inclusive nas audiências públicas que estão acontecendo na Comissão de Direitos Humanos do Senado, isso já foi dito por aqueles que se empenham de verdade pra legalizar o aborto, eles falam o seguinte, ninguém em sã consciência é a favor do aborto. E por que a gente é contra o aborto? A gente quer que ele seja legalizado, porque quando o aborto é legalizado, a sua prática diminui. Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo já ouviu. E a gente vai ver que é justamente o contrário que acontece. Eu vou mostrar isso pra vocês a partir dos experimentos naturais. Aquilo que já aconteceu nos países que legalizaram o aborto. Quando a sua prática é descriminalizada, aí ela adquire esse status que as feministas e tudo que a gente já viu hoje deseja é o status de direito, a prática do aborto aumenta muito. Chega em proporções inimagináveis por aqueles que lutaram pela legalização do aborto. Depois a gente vai ver o que aconteceu na Inglaterra. Um parlamentar que deu o sangue pra que o aborto fosse legalizado, 40 anos depois, ele se admirou de ver o resultado que aquela lei provocou na Inglaterra. O número de abortos que se pratica naquele país deixou o próprio militante pelo aborto assustado. O terceiro equívoco é em relação à afirmação que os países que já legalizaram o aborto têm um número menor de abortos do que no Brasil, onde sua prática é ilegal. E a gente vai ver que aqui também acontece o contrário. Onde o aborto é ilegal, a sua prática é menor. E eu vou provar isso pra vocês. O quarto equívoco é afirmar que no Brasil o número de abortos vem aumentando. Vocês vão ver que, gente, é tudo o contrário, né? Na verdade o número de abortos está diminuindo no nosso país. E o quinto e último, que como toca muito na minha atuação profissional e a professora Fernanda trouxe, é essa crueldade de se afirmar que a legalização do aborto diminui mortalidade materna. E depois vocês vão entender porque que eu usei essa expressão tão forte. É uma crueldade afirmar isso. E eu vou explicar no decorrer da exposição por quê. Então vamos lá. A gente vai passar equívoco por equívoco, tá? Então o primeiro deles, como eu já adiantei pra vocês, é em relação ao número de abortos que são praticados no país, né? Que daí eles falam que tem um milhão e um milhão e quinhentos mil abortos. De onde eles tiraram esse número? Bom, essa estimativa chega até nós através de dois institutos. O primeiro deles é através do Instituto Alan Guttmacher. Quem é esse instituto? Ele é o braço estatístico que faz as análises estatísticas da IPPF. Que a professora Fernanda já explicou um pouquinho. Ela é conhecida como a multinacional do aborto, né? Ela tem clínicas de aborto espalhadas pelo mundo inteiro e agora veio à tona esses vídeos mostrando a venda de órgãos dos bebês abortados pela Planet Parenthood dos Estados Unidos. A IPPF, ela foi fundada por uma eugenista, que se chama Margaret Sanger. Ela não gostava dos negros e ela queria que os negros fossem extirpados do tecido social. Então, ela criou primeiro um instituto que não tinha esse nome, IPPF ainda, mas que tinha a missão de promover o aborto dos negros. Com a liberdade civil dos negros nos Estados Unidos, esse discurso ficou politicamente incorreto. Ela não tinha mais como sustentar. E aí, que o instituto muda de nome para a IPPF e ela continua a fomentar a prática do aborto no mundo. Então, criando até clínicas clandestinas. Isso que a professora Fernanda já explicou para a gente. E o Instituto Allan Gutmacher, então, ele é o braço da IPPF que faz as análises estatísticas. Ele vai dizer que para estimar o número de abortos clandestinos num país, você precisa pegar o número de internações por aborto e multiplicar por 5. Ele dá esse fator de multiplicação. O outro instituto que ensina como estimar o número de abortos é o IPAS. Que eu acho que eu não estava de manhã, mas parece que a professora Fernanda já trabalhou um pouquinho com vocês, né? Mas quem não estava, para entender um pouquinho quem é esse instituto, durante as ações do Conselho Populacional ligado à Fundação Rockefeller, para segurar o crescimento populacional no mundo, uma das ações foi fazer um lobby junto ao governo norte-americano e mostrar para o governo que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, era um risco à segurança interna dos Estados Unidos. E assim, o governo norte-americano, ele passa a financiar todas as ações internacionais através da USAID, que é aquela agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. E aí que eles entregavam aqueles kits de aspiração uterina manual, que é o AMIU, que é o que ela se referiu para fazer aborto até onde não tinha energia elétrica, a USAID que desenvolveu o fármaco abortivo. Enfim, ela teve toda essa ação nos países de promoção do aborto. Quem coordenava as ações dentro da agência, ele dizia, né? Eu controlo o crescimento populacional anticoncepcional em cinco anos. Me deu o aborto que eu controlo em dois. Então, a USAID, ela realmente trabalhava muito para o aborto no mundo. Mas com a troca da presidência, quando teve o corte do dinheiro público para trabalhar e promover o aborto no mundo, a USAID viu o seu dinheiro secar para fazer essas ações. Só que daí não teve problema, porque o que eles fizeram? Com meio milhão de dólares da fundação Skaife, eles criaram o IPAS na Carolina do Norte, no começo da década de 70, para poder dar continuidade às ações que a USAID fazia. Então, esse é o IPAS, né? E depois ele atuou bastante aqui no nosso país. Enfim, e o IPAS ensina o quê? Que para você mensurar e estimar o número de abortos no país, você precisa pegar o número de internações hospitalares e multiplicar por seis. De onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Eles nunca explicaram de onde. Simplesmente, eles colocaram isso como um método que foi acolhido e que é aplicado. Mas quando você vai nas fontes, eles nunca deram um fundamento racional, um dado de realidade que justificasse esse fator de multiplicação. E por quê? Qual é o objetivo? É realmente colocar um número de abortos astronômico para sensibilizar as pessoas, sensibilizar a opinião pública para que se comece a trabalhar com a possibilidade da legalização do aborto. Para que as pessoas passem a falar, mas já acontece muito. É muito, muito aborto. É para mexer mesmo com a mentalidade de um país. Agora, vocês podem me perguntar, né, Isabela, dá para estimar o número de abortos? E eu vou dizer para vocês que dá. E a gente realmente estima pelo número de internações hospitalares. Doutora, eu queria pedir só a permissão para interromper um minutinho. Eu tenho que só tomar uma aguinha. Está com a garganta meio ruim, já disse aquilo. Eu estou. Ai, desculpa. Eu gostaria de chamar para presidir a mesa, minha querida deputada. E como eu disse, peço licença para nós continuarmos também essa atuação que temos que hoje ainda tentar definir para nós amanhã também derrubarmos essa outra ação contra a vida. Muito obrigado. Bom, eu não ia falar nada da minha voz, mas como o deputado falou, gente, desculpa. Semana passada eu estava sem voz nenhuma e agora vocês vão ter que aguentar essa voz esquisita que eu estou, mas é porque ela está voltando, tá bom? Enfim, retomando, né? Tem como a gente estimar, então, o número de abortos? E a gente faz através do número de internações hospitalares por aborto, né? Então, a gente sabe, no país, em 2013, a gente teve mais ou menos umas 200 mil internações hospitalares por aborto. Um outro dado que a gente usa para estimar é uma pesquisa que foi realizada em 2010 pela Universidade de Brasília, em parceria com uma ONG que se chama ANIS, que milita pela legalização do aborto, e essa pesquisa nos trouxe um dado de que para cada duas mulheres que fazem o aborto, uma precisa de internação hospitalar. Então, vamos lá. No Brasil, em 2013, a gente teve mais ou menos 200 mil internações hospitalares por aborto. E a pesquisa nos diz que para cada duas mulheres que provocam o aborto, uma precisa de internação hospitalar. E sabe-se que de 20 a, no máximo, 25% das internações hospitalares por aborto são por aborto provocado, porque tem aquelas que são pelo aborto espontâneo. Então, fazendo o cálculo, a gente pega 200 mil, mais ou menos, internações hospitalares, 25% delas, a gente tem um número de mais ou menos 50 mil. E, segundo a pesquisa, se para cada duas mulheres que provocam o aborto, uma precisa de internação hospitalar, a gente multiplica esses 50 mil por dois, então, no Brasil, a gente tem, no máximo, 100 mil abortos por ano. Essa é a estimativa do número de abortos clandestinos no país. Ela é baseada na realidade, em dados que o próprio Ministério da Saúde nos dá. Agora, será que é só aqui no Brasil que se usa essa estratégia para colocar o número de abortos lá em cima, para sensibilizar a opinião pública? É só aqui que isso acontece? Não, não é. Essa é uma estratégia utilizada em vários lugares. Isso aconteceu na cidade do México. Antes da legalização do aborto, as pessoas, os que militavam pela legalização do aborto, afirmavam veementemente que lá tinha 190 mil abortos por ano. Cinco anos depois da legalização, sabe quantos abortos tinham no México? 15 mil. Onde é que estavam os outros 175 mil? Eles nunca aconteceram, eles não existiam. Nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Lá, o aborto foi legalizado no início da década de 70. E, sabia-se, estimava-se que tinha mais ou menos de 200 a 300 mortes de mulheres por aborto. E que tinha mais ou menos uns 200 mil abortos legais. O que que aqueles que suavam muito pela legalização do aborto afirmavam? Que naquele país, nos Estados Unidos, tinha de 5 mil a 10 mil mortes de mulheres. E, um milhão de abortos ilegais por ano. E aqui tem um detalhe importante. Eles estimavam um milhão de abortos e a população dos Estados Unidos naquela época, tinha mais ou menos umas 200 bilhões, igual a gente. E aí, gente, a gente tem uma confissão que é muito importante de um senhor que no início da década, que na década de 60, início da década de 70, ele militou muito pela legalização do aborto. Ele mesmo fazia aborto. Depois, ele fez um ultrassom quando ele fazia um aborto e ele viu o que era de fato o aborto. E aí, ele se torna um grande defensor da vida e ele morre defendendo a vida. Mas, no começo, ele, inclusive, foi um dos fundadores da Associação Nacional para a Revogação das Leis do Aborto. Ele se chama Bernard Nathanson. E ele brigou muito para que o aborto fosse legalizado. E eu vou ler com vocês a confissão dele. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis. Amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto. E qualquer coisa que pudesse ser feita para isso, era permitida. Então, ele mesmo confessa que eles sabiam que não tinha um milhão de abortos lá nos Estados Unidos. Que não tinha 5 mil, 10 mil mulheres morrendo por causa do aborto naquele país. Mas, o que ele afirma? Eram números amplamente aceitos. E nesse livro, ele diz que os jornalistas norte-americanos jamais pediram contas dessa estimativa. Nenhum. Nunca chegou e falou, olha, então me mostra qual é a fonte, como é que o senhor chegou nesse dado, como é que o senhor sabe. Nunca. Então, quando eles perceberam isso, que eram números amplamente aceitos, eles passaram a divulgar esses números a larga escala. em todos os lugares, em todos os espaços públicos, nas mídias. E as pessoas passaram a repetir esse discurso. Que é um pouco o que a gente vê que acontece no nosso país. Um solta lá que tem um milhão de abortos no país, os outros saem repetindo. E saem no jornal, e saem nas redes sociais. Que duzentas mil mulheres morrem, agora eles estão meio que parando de falar isso, porque é um dado tão absurdo, eu vou mostrar pra vocês depois. É tão fora da realidade, que eu acho que eles estão percebendo que as pessoas não são tão obtusas, como eles acham que são. Então, eles estão um pouco se recolhendo em relação a essa argumentação. Mas isso já veio à tona no nosso cenário. E o doutor Bernard Nathanson, ele fala que uma estratégia que eles usaram foi convencer os jornalistas de que a causa do aborto era uma causa liberal, inteligente. E que precisava ser assumida por eles. Bom, o segundo equívoco, né, em relação aos números do aborto, é essa afirmativa de que quando se legaliza o aborto, o número de abortos cai. E aqui a gente vai direto para os dados, que são todos públicos, né, e para fazer a comparação, eu peguei o número absoluto de abortos e fiz uma proporção em relação à população. Para a gente ver o aumento da população e o aumento do aborto, para a gente conseguir comparar anos diferentes no mesmo país, tá bom? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, eu disse para vocês que o aborto foi legalizado no comecinho da década de 70, né. Então, em 70, tinha mais ou menos 190 mil abortos, uma população de uns 200 milhões. Em 75, cinco anos mais tarde, chegou em um milhão de abortos. E a população não cresceu tanto assim, 215 bilhões. Em 80, chegou num número absurdo de um milhão e 500 mil abortos. Isso significa um aumento de 626%. Onde, olhando para os dados, olhando para a realidade, alguém pode afirmar e sustentar a ideia de que a legalização do aborto diminui a sua prática. Por isso é um slogan fabricado, que não se sustenta. E a gente não pode aceitar isso. Quando a gente escutar, a gente tem que se colocar contra e esclarecer as pessoas do lado, que talvez não tiveram oportunidade de ir nas fontes. E acreditam. Porque muitas pessoas usam da falácia da autoridade. São doutores, né. E aí chega e fala. Mas não mostra a fonte. E vocês sabem que uma verdade, uma mentira repetida inúmeras vezes, ela passa a ter a confiança de uma verdade, né. Vocês sabem disso. Isso é real. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses números falsos. Depois, o aborto chegou, né, nos 1 milhão e 500 mil. E aí, em 2008, 1 milhão e 200 mil. E aí, um aumento de 325%. Eu fiz um gráfico para a gente visualizar melhor o crescimento do aborto nos Estados Unidos, então. Então, ele chega aí num pico de 1 milhão e 500 mil. Hoje, ele está estacionado nos 800 mil abortos. E saiu de... 190, né. E chegou em 800, tá bom. Outro país aí, a Suécia. Na Suécia, o aborto foi legalizado no ano de 39. Tinha 439 abortos. Depois, em 49, chegou a 5 mil e 500 abortos. Eu procurei muito a população da Suécia nos anos de 39 e 49. E eu não encontrei. De verdade, eu procurei e não encontrei. Mas, a partir de 69, eu já tinha esse dado. Chegou aí em 13 mil 735 abortos, para uma população de quase 8 milhões. E, em 2010, 37 mil e 700 abortos, para uma população de 9 milhões e 400 mil. Quando eu fiz o gráfico da Suécia, eu tive o cuidado de tirar os dois primeiros anos que eu não tinha o dado da população, para não distorcer. Então, a gente vai ver a curva de crescimento no aborto na Suécia somente nesses três anos que eu consegui a população. A partir de 69. Aí está. Então, depois da legalização do aborto, o número de abortos na Suécia. Ele só aumenta. Espanha. A Espanha teve o aborto legalizado em 85. Em 87, a gente teve 16 mil e 800 abortos, para uma população de 38 milhões e meio. Depois, em 97, a gente teve um salto para 49 mil e 500 abortos, por uma população de quase 40 milhões, um aumento de 190% no número de abortos. Em 2011, chegou a 118 mil e 400, mais ou menos, por uma população de 46 milhões e 700 mil. Então, de 85 até 2011, a gente teve um aumento de 488% no número de abortos na Espanha. E aí a gente vê o gráfico com a curva, mostrando. E aí, eu preciso ser insistente, como que a gente pode afirmar que eu sou a favor, eu sou contra o aborto, por isso eu defendo a sua legalização, porque quando legaliza, o número de abortos diminui. Não encontra sustento na realidade isso. É justamente o contrário que acontece. Quando se legaliza o aborto num país, o número de abortos aumenta vertiginosamente. A gente está falando de 500%, de 600%, de 200% de aumento no número de abortos. E na Inglaterra, que eu já comentei um pouquinho com vocês, o aborto foi legalizado em 67. Em 2007, quando tinha, estava fazendo aí, entre aspas, o aniversário de 40 anos da legalização do aborto no país, eles se deram conta de que não parou de subir o número de abortos. De 2006 para 2007, teve um aumento de 4%. E o grupo que mais colaborou para esse aumento, o que assustou demais as autoridades na Inglaterra, foi o grupo das adolescentes. As que mais recorrem ao aborto naquele país, são as adolescentes. E aí que eu disse, né, David Steele, Lord Steele, que era um parlamentar britânico, em inglês, que militou muito pela legalização do aborto, quando ele olha esse número, ele se assusta, e ele diz, não, a gente jamais podia pensar que chegaria a esse número. São cifras inimagináveis. As mulheres, e ele afirmou, as mulheres estão recorrendo irresponsavelmente ao aborto. Quando o seu método contraceptivo falha, elas estão recorrendo ao aborto como se ele fosse mais um método contraceptivo. E aí ele mesmo ainda colocou que era importante começar uma reflexão sobre a moralidade do sexo com as adolescentes inglesas. Só que, prestem atenção no que aconteceu. Quando ele se assusta e ele diz, tem alguma coisa errada, é muito, tem que diminuir esse número de abortos, uma feminista inglesa chamada Annie Furried, que era presidente do Serviço Britânico de Assistência à Gravidez, o que ela diz? Ela se posiciona na mídia. E ela fala, não, não está errado esse número de abortos. Não é ruim ter muitos abortos. Muito pelo contrário, é bom. Porque quanto maior o número de abortos, menor o número de gravidez indesejada. E ela, então, é porta-voz de tudo o que vocês aprenderam durante o dia. Essa feminista mostra que o que se quer na essência é o aborto por ele mesmo. E quando ela fala isso na Inglaterra, Francis Kisling, nos Estados Unidos, que na época era presidente da Católicas pelo Direito de Decidir naquele país, ela publica um texto em que ela afirma que o aborto é moralmente neutro, não tem problema nenhum assassinar uma criança no ventre materno, não traz risco para as mulheres, que a gente sabe que é mentira, porque traz não só riscos físicos, como riscos na saúde mental das mulheres, isso já está muito claro na literatura. E ela afirma que o custo de um aborto é o mesmo de um ano de anticoncepcional. Então, o que é muito melhor é que se faça logo o aborto. E essa ideia dessas feministas também é reforçada aqui no Brasil. Em 2010, a presidente da Católicas pelo Direito de Decidir daqui do país, a senhora Maria Rosado Nunes, Ela mesma escreveu um artigo onde ela afirma que é preciso haver uma inversão dos valores. Ela afirma que o aborto não é um problema. O problema é a gravidez, quando ela não é desejada. Então, o aborto é a solução. Veja a inversão que ela propõe. O problema é a maternidade e o aborto é a solução. Então, não adianta agora o Lord Steele ficar desesperado na Inglaterra, porque a meta foi alcançada. Era justamente esse o objetivo que se tinha. Aumentar o número de abortos. E a gente tem um exemplo muito concreto, perto da gente, né? Que foi o Uruguai. O que aconteceu no Uruguai? Eles usaram da mesma estratégia de colocar o número de abortos lá em cima, para sensibilizar os uruguaios, para começar a pensar nessa possibilidade da legalização do aborto. E aí, gente, eles chegaram, os que militavam, né? E hoje estão à frente aí do Ministério da Saúde no Uruguai, que militaram muito pela legalização do aborto, eles chegaram a afirmar no Congresso Uruguaio, que no Uruguai tinha 150 mil abortos ano. Só que daí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer conta. E aí, eles fizeram conta do número de mulheres em idade fértil, e o número de nascimento, e eles viram que estava muito. Era mais ou menos igual as 200 mil mortes maternas por aborto aqui no Brasil? Não, não, acho que está demais, né? Daí, eles baixaram de 150 para 50 mil, mesmo assim, ainda estava muito, daí eles fecharam em 33 mil. Foi o número que eles venderam. 33 mil. E aí, eles começaram a luta pela legalização. E aí, o aborto foi legalizado no Uruguai em dezembro de 2012, né? No primeiro mês de legalização, tiveram 200 abortos, e nos meses subsequentes, de 300 a 400 abortos. Então, em 2013, teve mais ou menos 4.400 abortos no Uruguai. Daí vem a pergunta, né? E onde é que estão, então, os outros 29 mil? Por sorte deles, foi 29 mil, e não foi 140 mil. 144 mil, 146 mil que estava faltando, né? Que eles diminuíram antes. Mas, enfim, onde é que estão os outros 29 mil abortos? E aí, o desprezo pela capacidade intelectual das pessoas é tão grande por aqueles que militam pelo aborto, que eles tiveram a coragem de ir à mídia, um ano depois da legalização do aborto, né? E afirmar. Está vendo só como legalizar o aborto diminui a sua prática? Tinha 33 mil e um ano só de legalizado baixou para 4.400 abortos. Como se as pessoas não tivessem capacidade de concluir que não, na verdade, não existiam esses 29 mil abortos. Tanto que, o ano passado, em 2014, o Uruguai fechou o ano com 8 mil abortos. Então, a gente já teve um aumento de quase 100% na prática do aborto no Uruguai. E ele vai seguir o caminho dos outros países que já legalizaram. E, inevitavelmente, essa é a tendência. E um epidemiologista chileno chamado Elard Koch, ele trabalha muito com estimativa de aborto, e ele já escreveu até artigos mostrando como esses institutos, como o Alan Guttmacher, né? Usa de uma metodologia que não se respalda na realidade. Ele já tinha feito uma estimativa de abortos para o Uruguai, e ele tinha dito, não tem 33 mil abortos nesse país. Tem de 3.200 a, no máximo, 5.800. E ele acertou, né? A estimativa dele estava na faixa. E ele afirma que, em 15 anos, o Uruguai chega nos 30 mil abortos. Ele vai chegar naquele número que antes era uma fraude. Em 15 anos, o Uruguai vai ter essa realidade pela estimativa. É claro que isso depende muito de cada país. Isso é tendência. Isso pode não acontecer. E ele afirma que, via de regra, o número de abortos, ele é 10 vezes, o número de abortos clandestinos é 10 vezes menor do que quando o aborto é legalizado. O terceiro equívoco, gente, é afirmar que o número de abortos, que o Brasil tem um maior número de abortos do que os países que já legalizaram pelo fato do Brasil proibir a sua prática, né? Então, a gente vai ver aí também, direto pelos números, que isso não é verdade. A gente estimou que o Brasil tem 100 mil abortos ano, mais ou menos, por uma população de 200 milhões. Vamos comparar com a França. A França tem 200 mil abortos por uma população de 50 milhões. Então, ela tem 10 vezes mais abortos que o Brasil. A Suécia, a gente viu lá, que tem mais ou menos 40 mil abortos por uma população de mais ou menos 10 milhões. Ela tem 8 vezes mais abortos do que no Brasil. Inglaterra e Japão, eles têm 4 vezes mais abortos do que o Brasil, porque a Inglaterra tem mais ou menos 100 mil abortos por uma população de 50 milhões e o Japão, os 200 mil abortos por uma população de 100 milhões. Então, os países que já legalizaram a prática do aborto, tem um número maior de abortos do que o nosso país, que tem a sua prática ilegal, né? E aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Que eles criticam muito os países, principalmente os países da América Latina. Vocês viram nas citações que a professora Fernanda Taktani leu, a coação, a pressão que a ONU tem feito em cima desses países, né? E depois a gente vai ver essa questão da mortalidade materna, mas nos países em que a prática do aborto, ela é proibida, ela diminui. No Brasil, isso é uma verdade, que é o quarto equívoco. Aqui, onde ele é proibido, ano após ano, as pessoas recorrem menos a ele. Isabela, como é que você pode afirmar isso? Pelo número de internações hospitalares por aborto e pelo número de curetagens, que nos é dado pelo DataSUS, que é o Departamento de Informática da Secretaria de Gestão Participativa e Estratégica do Ministério da Saúde. Esse departamento nos mostra. O número de internações hospitalares vem diminuindo, assim como o número de curetagens. O número de curetagens de 2008 para 2009 teve uma queda de 12%. E esse dado, ele é totalmente coerente com as pesquisas de opinião pública, que sempre mostrou pra gente que o brasileiro é contra a prática do aborto. Ibope, em 2003, mostrou que 90% da população brasileira é contrária ao aborto. Dois anos depois, em 2005, ele mostrou que a aprovação do aborto de 2003 para 2005 baixou de 10% para 3%. Então, se 90% era contrária, em 2005, 97% era contrária. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que consideravam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram o aborto moralmente aceitável. E depois disso, não apareceram mais pesquisas de opinião pública. Eu não vou afirmar que elas não estejam sendo feitas, mas eu afirmo que elas não estão sendo publicadas. Mas fato é que em 2009, uma grande feminista brasileira, chamada Sônia Corrêa, num congresso de direitos reprodutivos na Lespe, afirmou que a rejeição ao aborto no Brasil continua aumentando. Que ano após ano, os brasileiros rejeitam essa prática. Então, se as mulheres do nosso país rejeitam essa prática, menos mulheres recorrem a ela. E aí, a gente consegue compreender que, quando se usa dessa argumentação falsa, equivocada, de que é preciso legalizar o aborto para que a sua prática diminua, só dá para a gente concluir uma coisa, que o que se deseja é, sim, o aumento do número de abortos e que a prática seja realmente uma prática. Existe um provérbio jurídico, né, que diz que as leis de hoje moldarão os costumes de amanhã. E é isso que os países que já legalizaram o aborto mostram para a gente. É isso que a Inglaterra nos mostra. Porque é que o grupo que contribui para o aumento da prática do aborto lá é o grupo das adolescentes. Porque elas nasceram no mundo onde as mulheres matam os seus filhos. Elas não participaram da discussão na época da legalização. Elas nasceram no mundo onde a lei moldou o costume. E é assim que se faz. Então, o aborto, quando é legalizado, ele entra, sim, na cultura. E ele muda a cultura. E aí a gente vê países, como o Zapatero fez na Espanha em 2010, que coloca leis que dão ao adolescente, a adolescente no caso, a faculdade de recorrer ao aborto sem os pais saberem. Entendam que não é sem os pais consentirem. É sem os pais sequer tomarem ciência do que elas estão fazendo. E aí a gente chega em números, como a Rússia vive hoje, onde o aborto foi legalizado lá na década de 20. E vocês sabem qual é a média de abortos por mulher em idade fértil lá? De 6 a 8. Média por mulher, de 6 a 8 abortos durante a idade fértil. Cuba, 3 abortos por mulher. E aí eu vim no Senado, numa comissão, numa audiência pública, né? E fiz essa afirmação e alguém se espantou. Não é possível que isso aconteça. Mas não sou eu que estou dizendo. São os dados. É a realidade. Quando a realidade se coloca, a realidade se impõe. Não tem como ir contra a realidade. É ela que está dizendo. É isso sim que acontece. A mulher recorre ao aborto como um método contraceptivo. E as adolescentes nascem e crescem nesse mundo e recorrem ao aborto. Essa é a realidade. E aí então, né? A gente precisa tomar essa consciência. Por quê? Como brasileiros, se a gente quer o bem da nossa nação e a gente de fato, como mostram as pesquisas de opinião pública, e é a verdade do povo brasileiro, o povo brasileiro é contrário a essa prática, a gente não pode cair nesses eslogans mentirosos. Que são verdadeiras fraudes. Você já viram móvel com cupim? Por mais bonito que ele seja, você faz um tiquinho nele, né? Ele vira pó. É isso. Esses eslogans abortistas são como móveis com cupim. Quando a realidade se coloca, eles viram pó. E sabe o que sobra pra eles? Defenderem o aborto na sua essência. É isso que sobra. Daí, quando a gente olha para os números, exige que eles sejam honestos, o que talvez eles não consigam muito. Mas tem que ser. E aí, se é para defender o aborto, então é para defender o aborto na sua essência. O que se quer é matar as crianças no ventre das suas mães. É isso. Não se quer diminuir a prática do aborto, isso é mentira. E a gente vai ver agora, no quinto equívoco, que muito menos se quer defender a vida da mulher. E esse é o mais perverso e o mais cruel dos eslogans que eles criaram até hoje. E a gente vai ver o quê? Que a mortalidade materna, a redução da mortalidade materna, não passa pela legalização do aborto. A legalização ou a proibição do aborto não interfere em nada em relação ao aumento ou a queda da razão de mortalidade materna. A razão de mortalidade materna é um indicador de saúde. Ele é calculado como? Pelo número de mortes maternas. O que é uma morte materna? É a morte que acontece durante a gravidez, o parto ou o puerpério. Puerpério é aquele período após o parto até 42 dias. Então, toda a morte de mulher que acontece na gravidez, no parto ou no puerpério, que seja relativa à gestação, aqui não entra um acidente de carro, isso não entra, mas que seja relativa à gestação, ao parto ou período puerperal, é considerado uma morte materna. E aí o número de mortes de mulheres que aconteceu nesse período, dividido pelo número de nascidos vivos. Esse é o indicador, que se chama a razão de mortalidade materna. A Organização Mundial de Saúde considera que o indicador de até 20 mulheres por 100 mil nascidos vivos é considerado baixo. De 20 a 40 é alto, é médio. E acima de 40 é alto. E o que a gente vê pelo mundo? E aqui são as experiências naturais que nos mostram. Aquilo que os países já viveram. Que essa relação não existe. Por que, Isabel? Porque a gente vê todas as combinações possíveis. A gente vê países que tem o aborto legalizado e a mortalidade materna baixa, a gente vê. A gente vê países com aborto legalizado, com a mortalidade materna super alta. E a gente também vê países com o aborto proibido e a mortalidade materna baixa, tem. E países com o aborto proibido e com a mortalidade materna alta. Eu vou dar exemplo para os senhores. O Chile é um país que tem uma lei super restritiva em relação ao aborto. Lá o aborto é proibido. E é uma legislação mais restritiva que a nossa. Nenhum país da América Latina reduziu tanto a mortalidade materna como o Chile nos últimos anos. Está lá projetado para os senhores. Na década de 60, tinha 275 mortes por 100 mil nascidos vivos. Em 2000, ele chegou a 18,7. E eu vou falar um detalhe para os senhores. Sabe o que aconteceu nesse meio do caminho? A proibição do aborto. Antes o aborto era legalizado. Em 89, o Chile proíbe. A redução na razão de mortalidade materna continuou. O fato de ter proibido o aborto não fez com que a mortalidade materna aumentasse. Não fez. Continuou em declínio. Mas eu vou ser honesta. Eu não vou dizer que é porque proibiu. Porque o que eu estou afirmando é o que os últimos estudos afirmam. É que não existe relação de causalidade. Entre legalização de aborto e redução ou aumento de mortalidade materna. A Guiana, em 95, ela legalizou o aborto. Sabe sobre que pretexto? Reduzir mortalidade materna. Esse apelo de que as mulheres estão morrendo porque recorrem a aborto inseguro. Guiana, você tem que fazer alguma coisa. Em 95, legalizou o aborto. Até hoje, a mortalidade materna sobe. Lá. E ela obedeceu a ONU. Ela obedeceu o que as feministas estavam dizendo. E não deu efeito. Por quê? Porque a legalização do aborto não exerce efeito na morte materna. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Eu só vou continuar dando os exemplos. Tem países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima. Como é o caso que eu falei da Guiana, que não é tão alto como na Índia. Mas na Índia chega num indicador de 200 mortes por 100 mil nascidos vivos. A partir de 40 já é alto. Imagina 200. E tem países como o Chile. A Polônia é muito parecida. O aborto era legalizado na época do regime comunista. Com a queda do regime, o aborto foi proibido e teve uma redução na mortalidade materna. 93 era 11 e caiu para duas mortes em 2010. Então, o que os dados nos mostram, gente? Que não existe essa relação. O que que interfere nesse indicador? O que as pesquisas nos mostram? As variáveis que de fato tem relação de causalidade com esse indicador, que se a gente mexer nessa variável, ela vai produzir efeito, são as variáveis de assistência e de acesso à educação. Grau de escolaridade das mulheres. Então, o que faz diminuir morte materna é ter primeiro assistência de qualidade durante a gestação, o parto e o porpério. E ter serviço de emergência obstétrica. A mulher, ela precisa conseguir acessar o serviço quando ela precisa. Não adianta ela chegar lá no hospital e ser atendida 5 horas depois. Dependendo do caso, ela precisa ser atendida em tempo oportuno. Então, ela precisa acessar e ser atendida quando ela precisa. Isso, tanto para a unidade de emergência obstétrica, precisa ser bem estruturado, e do cuidado do pré-natal. Os riscos precisam ser identificados durante o pré-natal. E se preciso for, essa mulher, ela precisa ser transferida para um ponto de atendimento de cuidado mais especializado. Uma mulher hipertensa, por exemplo, ela precisa ser cuidada, a miúde. As consultas têm que ser em menos tempo, o controle da hipertensão tem que ser muito bem acertado, porque mulher hipertensa descompensa na gestação e é perigoso. Então, precisa ter um cuidado, um acesso em tempo oportuno e um cuidado de qualidade. E além disso, os estudos têm mostrado que precisa investir no grau de esclarecimento das mulheres. Os anos de escolaridade, isso tem mostrado uma relação de causalidade com a morte materna. Sabe por que? Simples a gente pensar. Porque adianta você ter os médicos, os enfermeiros, os serviços, se a mulher não consegue perceber que ela não está bem e precisa procurar? Ou se ela procura o serviço errado? Isso acontece, a mulher que está numa situação de emergência, ela tem que ir para um ponto de atendimento de emergência, onde vai ter estrutura tecnológica e de RH para atendê-la. Não adianta ela ir no centro de saúde, que às vezes não vai nem ter o ginecologista, o generalista não vai nem saber o que fazer com ela direito, porque é um caso de emergência. Já saiu daquele protocolo do pré-natal redondinho. Então, a mulher tem que ter um esclarecimento também para saber onde buscar. Buscar com eficiência os serviços. Então, o que as pesquisas mostram que influencia na queda da mortalidade materna, esse é o coração. É investir na parte assistencial e na formação dessas mulheres. É isso. A legalização do aborto não faz nada para que as mulheres deixem de morrer. Por isso que eu falo que é o mais perverso e o mais cruel. Porque tira o foco e revela. Gente, vocês conseguem perceber o quanto isso escancara? Que não existe o interesse genuíno pelas mulheres? Que muito pelo contrário, existe uma instrumentalização da mulher para que se chegue ao objetivo final, que é servir a interesses internacionais e não ao interesse da nossa nação. Nós não podemos aceitar essa mentira, essa fraude de que aborto é uma questão de saúde pública. O que é uma questão de saúde pública? É morte materna, que não tem nada a ver com legalização de aborto. E aqui cabe muito às mulheres a gente se levantar e não se deixar instrumentalizar por esse discurso. que trai, é uma traição às mulheres do nosso país. E eu vou mostrar para os senhores os dados de 2011, de morte materna. A gente teve 1.610 mortes maternas em 2011. Aqui a gente começa a perceber como aquelas 200 mil mortes por aborto é ridícula. Porque como é que pode morrer 200 mil por aborto se morreram 1.600 por morte materna, que é mais amplo? Entende que a morte materna é mais ampla? Porque tem a hipertensa, a diabética, a que morreu por hemorragia, por infecção por eperal e a que morreu por aborto. A morte materna engloba todas. E aí alguém posta no Facebook, né? E aí começa todo mundo a replicar que morreu 200 mil mulheres por aborto sendo que morreu 1.610 por morte materna. É chamar a gente, desculpa, eu vou ter que usar uma expressão aqui, mas é chamar a gente de ignorante demais. A gente não pode vestir essa carapuça. O brasileiro não pode. Muitos países vestiram. E a gente tem que mudar o curso dessa história e não aceitar esses slogans. Não dá mais pra aceitar essas mentiras. Nós estamos num mar de mentiras. E aí, vamos lá, 1.610, né? Dessas, 1.070 morreram por causas maternas diretas. Então, que teve realmente a ver com a gestação e o parto em si. Então, pode ser uma hemorragia, uma infecção pós-parto. Outras morreram por óbito indireto, que aí tem a ver com doenças de base que podem ter sido descompensadas durante a gestação. Como, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão que descompensou. Isso é uma morte materna indireta. Depois a gente tem algumas que não foram identificadas. E por aborto, quantas foram? De 1.610, 135. Mas, essas 135 não foram por aborto provocado todas. Vamos ver. As três últimas causas que estão projetadas, a gente pode considerar por aborto provocado. Dando uma margem de segurança, porque aí é aborto não especificado, pode ter aborto espontâneo aí no meio, mas vamos considerar aborto provocado. Outros tipos de aborto, também pode ter aborto, pode ter um outro tipo de aborto que não é provocado aí no meio, mas vamos considerar aborto provocado. E, por último, o aborto provocado, de fato, que é falho na tentativa de aborto. Se a gente somar, a gente tem um número de 68 óbitos por aborto provocado, de 135, tá? E aí a gente tem, então, um grafiquinho de pizza para a gente visualizar melhor. 1.542 mulheres morreram por morte materna e 68 morreram por aborto. E o discurso das pessoas é vamos legalizar o aborto que daí a gente vai diminuir isso. Percebe como não se sustenta? Se a gente calcular o indicador que eu ensinei vocês, que é o número de mortes maternas dividido pelo número de nascidos vivos, a gente vê que a gente tem, em 2011, né, a gente teve o indicador de 55, que é alto. Lembra que acima de 40 é alto? 55 é alto. Se a gente tirar o número de mulheres que morreram por aborto, olha pra quanto vai o indicador. 53. Então a preocupação deles passa longe de ser uma preocupação com as mulheres. Eles não estão nem aí pra essas 1.500 que morreram por outras causas. Porque se a solução que eles dão é a legalização do aborto, ele não faz nada pela diminuição da morte materna, não tem esse interesse. Agora, gente, sendo honesto no discurso, a gente não quer que ninguém morra. Ninguém. E a solução pra isso é investimento em assistência e no grau de instrução de mulheres. Aí ninguém é pra morrer. Nem as que estão aqui nesses 4%, porque elas também vão ter um serviço pra recorrer no caso de emergência. Entende? Então isso eu queria que ficasse muito claro pra vocês. Por que que esse ponto eu fiz questão de explicar, pode até ter ficado meio... Ninguém disse que eu vim aqui aprender de morte materna, né? Mas sabe por quê? Porque eles pegam esse discurso pra eles como se isso fosse parte de especialistas. Isso não diz respeito à opinião pública. Isso não diz. Porque o aborto não é uma questão do que a opinião pública pensa. É uma questão de saúde pública. Então é aqui dos especialistas. É isso que eles querem fazer. E aí por isso que eu tô destrinchando pra vocês. Vocês veem como é falacioso, é mentira e a gente não pode aceitar. E aí, gente, esses dados que eu apresentei são todos públicos. Públicos. O meu trabalho foi só compilar, estruturar e apresentar. Vocês podem ir atrás, vocês vão encontrar isso. E pra que a partir de hoje, né? Quando você escutar que no Brasil tem um milhão de abortos, um milhão e quinhentos mil abortos, vocês vão falar isso daí é mentira, né? Não tem mais do que cem mil abortos. Vocês já sabem até fazer o cálculo e explicar pras pessoas, né? Já sabem a fonte de onde vem esses um milhão de abortos. Quando vocês escutarem que ah, vamos legalizar o aborto, ninguém, só consciência a favor do aborto. Então vamos legalizá-lo para que o número diminua. Isso é fraude. Quando se legaliza o aborto, o número aumenta vertiginosamente. Quando você escutar no Brasil que o aborto é proibido, tem um monte de aborto, muito mais aborto que onde é legalizado. A gente fez a proporção. Vocês podem dizer na Suécia tem oito vezes mais aborto do que no Brasil, na França tem dez vezes mais aborto, Inglaterra e Japão quatro vezes mais aborto, os números mostram isso. Quando vocês verem ah, no Brasil o número de abortos está aumentando, está nada, o número de internações hospitalares está diminuindo, o número de coretagem está diminuindo. As pesquisas de opinião pública mostram que o brasileiro é contrário ao aborto, por isso eles recorrem menos ao aborto. E por fim, quando vocês escutarem que o aborto é uma questão de saúde pública, daí eu queria que ficasse isso. Vocês vão ver que essa é a argumentação mais cruel e perversa, porque trai mesmo as nossas mulheres. É uma traição à nossa nação. que quando se legaliza o aborto se desvia recurso, meus queridos. Recurso de assistência, de tecnologia, não brota recurso. Então, mesmo o médico que atender aquela intercorrência numa gestão, uma gestante que está hipertensa, é aquele que precisa dar conta do aborto que foi legalizado. Por isso é uma traição que não é o coração da morte materna no nosso país. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer muito a atenção de vocês e a persistência até o final do dia de hoje e amanhã, com certeza, vocês vão ter um seminário muito proveitoso também. Obrigada. Agradeço a Isabela, foi uma... Qual a expectativa de abortos prevista para os próximos anos no Brasil? Será viável aumentar a pena para abortos ilegais? Por favor. em relação à expectativa do número de abortos, daí a gente vai acompanhando as informações que o próprio ministério nos oferece em relação às internações hospitalares e também a gente pode olhar um pouquinho o número de curetagens que é por elas que a gente faz a estimativa de abortos. e o que a gente tem percebido é que esse número tem diminuído. Então, a gente vai acompanhando aí o número de internações hospitalares e a gente consegue monitorar o número de abortos. Agora, em relação à legislação, sempre é possível ser mudada a legislação e colocar penas mais fortes. Agora, o que a meu ver também, eu penso que as pessoas que coagem à mulher, precisa ser visto isso também, porque muitas mulheres neste momento da gravidez que não é desejada, ela está num momento muito vulnerável e que precisa de acolhida e o que ninguém diz para ela é que o problema dela não é o bebê, né? Qual é o problema dela de fato? É o medo, é a falta de recurso material, é a falta de apoio da família, do marido, enfim, do pai, da criança, ou eu não sei quem é o pai da criança, é dar nome para esse problema e ajudá-la a resolver o problema que não é a causa, que não é o bebê. Então, muitas vezes ela está numa situação vulnerável que precisa de muita acolhida e aqui oferecer o aborto se mostra muito cruel e perverso, porque é oferecer algo que é um sofrimento muito maior com certeza do que aquele que ela já vive e que vai deixar sequelas que depois ela vai carregar sozinha, ninguém vai carregar com ela a sequela que aquele aborto vai deixar. Então, eu penso que aqueles que estão no entorno da mulher também precisam ser responsabilizados, sabe? E, por fim, teve mais uma pergunta em relação ao que fazer em relação aos abortos ilegais, o que eu acho que precisa ter de fato uma força-tarefa em relação às clínicas clandestinas, que isso tem muito e a conscientização de que o aborto nunca é um bem. isso diminui também o número de abortos, né? Quando se mostra a realidade, se mostra o que é o aborto e o que ele pode provocar na saúde física e mental da mulher e aí fica também para a sociedade isso, né? Eles estão querendo tirar de pauta a moralidade do aborto, é preciso colocar isso em pauta, retornar a moralidade do aborto em pauta, é uma pessoa, se trata de uma pessoa. Esses dias alguém me disse, né? Ah, eu sou a favor do aborto, eu jura? Que método você prefere? Que aspira, né? O bebê aos pouquinhos ou aquele da curietagem que você esquarteja o bebê? Esse que você prefere? Não, 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 mas tem aquele também que agora a gente viu nos vídeos, né? Da IPPF que você puxa o bebê pela perninha porque eu preciso ter os órgãos íntegros para vendê-lo, então eu puxo pela perninha, o bebê sai vivo e aí eu corto a base do crânio, aspiro o que tem dentro do crânio do bebê e tiro. É, a gente precisa falar disso também, porque é disso que se trata e quando a gente mostra a verdade, naturalmente as pessoas, elas vão deixando de recorrer ao aborto e elas vão percebendo, eu acho que esse é o ponto central, que o problema não é o bebê, tanto que muitos aqui já devem ter vivido ou conhecido alguém que viveu uma gravidez indesejada e quando o bebezinho nasceu, ele virou a solução de tudo, né, que ele vira o brilho da vida, né. Parabéns, Isabela, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença do que e